Exatamente após seis meses de funcionamento, o programa Celular Seguro já recebeu mais de 57 mil alertas de bloqueios de usuários que utilizam o aplicativo em seus telefones móveis. Lançado em dezembro do ano passado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o programa possui mais de 2 milhões de usuários cadastrados aqui em todo o país. A plataforma é utilizada como uma forma de botão de emergência caso o usuário seja roubado, furtado ou perca o seu telefone. A ação garante um bloqueio ágil do aparelho, da linha telefônica e também dos aplicativos bancários que o usuário possui em seu smartphone. O celular seguro é feito por meio do cadastro do gov.br na plataforma de serviço do governo federal. Os aparelhos podem ser cadastrados tanto através do site quanto também através do aplicativo. E não há um limite de cadastro por parte dos usuários e dos números, mas eles precisam estar aí ligados a um CPF da linha titular do telefone que o bloqueio seja efetivado. Quem estiver cadastrado no celular seguro também pode indicar outra pessoa de confiança para fazer e autorizar esse tipo de bloqueio caso o titular perca ou seja roubado. Também é possível que a própria vítima faça esse bloqueio através de um computador. Após o envio do alerta às instituições financeiras e também às empresas de telefonia que aderiram a esse projeto farão o bloqueio do chip e dos aplicativos. Caso o usuário limita algum tipo de alerta de perca, de furto ou de roubo e recupere seu telefone em seguida ele terá que solicitar os acessos entrando em contato com a operadora e também com os bancos. Cada empresa segue um rito diferente de recuperação dessas informações dos aparelhos. De acordo com o Ministério da Justiça, para esse segundo semestre há diversos lançamentos em relação às funcionalidades do aplicativo para ampliar cada vez mais a segurança dos usuários desse programa. Uma delas é a possibilidade de acionar o alerta e bloquear os chips e aplicativos financeiros sem bloquear todo o aparelho. A plataforma foi desenhada por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com a Federação Brasileira de Bancos e a Agência Nacional de Telecomunicações. O objetivo dessa prática é reduzir os roubos e furtos e também desestimular a prática de recitação de aparelhos roubados. Volto com vocês aí no estúdio.